...de distribuição de renda no Brasil. O senhor sempre falou isso, inclusive. Isso é claro. É lógico que houve um excesso no governo Lula lá atrás que o cara fazia uma casa e pagava 8 mil reais no total em 30 anos com prestação de 40, 50 reais. Não é isso que o povo quer. O povo quer ter condições, os 15% da sua renda. São Paulo é um dos poucos estados, Jorge, que você, o cara que ganha um salário mínimo, tem direito de ter casa. O que é o sistema Robin Hood, né, Flávio? Porque você coloca lá quem tem renda de 5 a 10 que vai subsidiar a construção de quem ganha até um salário, de 1 a 3 ou de 3 a 5 e de 5 a 10. Então é importante. E o secretário está na linha, na minha concepção correta de fazer trazer iniciativa privada. Faz bem melhor, mais rápido e mais barato do que o Estado. Sim. Secretário, ainda sobre esse programa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da parcela também. O deputado Cardão falou do Minha Casa Minha Vida, lá nos primórdios, ainda 10 anos atrás. Mas essa parcela é bem suportável. Para essa faixa até 3 salários mínimos, é isso? Sim. O conceito principal é que a iniciativa privada ofereça ao Estado para atender uma demanda do município, uma parcela do empreendimento, num custo mais baixo. Até porque esse empreendedor, essa iniciativa privada, está recebendo o terreno, está recebendo o subsídio, algumas isenções tributárias, a contrapartida dele, e é uma PPP. Isso é uma parceria público-privada, num outro modelo, mas o conceito é o mesmo. E daí oferece, para uma parcela de mais baixa renda, a possibilidade do acesso, dependendo da renda. Quanto menor a renda, maior o subsídio do Estado, maior o subsídio do governo federal, podendo até entrar do município. A cidade de São Paulo tem também um programa de complementação do subsídio. O município de São José dos Campos, tem também a Casa Joseense, que também é um processo de complementação do subsídio. Tem incentivado os prefeitos a fazer a mesma coisa, e para atender essa população de mais baixa renda, a prestação também é menor. E é proporcional, ou seja, quanto menor a renda, menor a prestação. Uma característica muito parecida, como já existe na própria CDHU. CDHU é assim também. Tem uma produção habitacional. Hoje nós temos 16 mil unidades em obras, o Estado de São Paulo espalhado. E a gente tem feito muito sorteio de casa, entrega de casa. O Carlão participa com muita frequência. No próximo bloco, a gente vai mostrar um deles. No próximo bloco, a gente vai mostrar um deles. E a relação é essa mesmo. Quanto menor a renda, menor a prestação. Que é, na verdade, o papel do Estado, de atender essas famílias que são mais carentes. E como o Remunera é o parceiro privado, eu queria entender um pouco dessa mecânica e do quanto sai desse futuro mutuário, vamos dizer que vai estar pagando. Um pedaço do empreendimento, Jorge, ele vai entregar para o Estado, para os municípios, para ter essa população de mais baixa renda. De zero a três salários. Um outro pedaço do empreendimento, ele vai vender no mercado, também com subsídio do Estado, e daí a gente recebe a sua parcela e uma contrapartida. E quem oferecer mais para o Estado vai ganhar esse chamamento, essa licitação, para poder construir o que a gente objetiva é de 60 mil unidades do Estado. Unidades habitacionais, a remuneração para o Estado. Sim. O conceito é, vamos entender um terreno, vamos receber um terreno com pacote de benefícios, subsídios, isenções, e o empreendedor, a iniciativa privada, vai oferecer ali 30% do empreendimento, 40% do empreendimento, quem oferecer mais ganha o processo, e essa parcela que o Estado recebe para atender a demanda do município também, é um valor de parcela mais baixo. E quem está nesse outro pedaço pode comprar, vai pagar um pouco mais, mas também conta com o nosso subsídio menor, naturalmente, porque já é uma população de mais alta renda, recebe um pouquinho, mas também alta renda, mas até 5 ou 6 salários. Porque isso é bom para o prefeito também, que é parceiro quando oferece os terrenos, eu digo isso porque muitos têm que pagar o tal de bolsa-aluguel, né, deputado Carlos? Eu imagino o número em São Paulo esses dias que eu fiquei assustado no município, 12 mil famílias. O Estado hoje paga 9 mil para 9 mil famílias, o Estado 9 mil, dentro desses 9 mil, 5 mil é no município de São Paulo, 4 mil basicamente na região metropolitana. O meu papel é enxugar isso para atender essa população, buscar oferecer imóveis para essas famílias e construir solução para todas elas. Mas é um número muito significativo. É muito. O valor é um valor assustador, né? A gente gasta 35 a 38 milhões, varia um pouquinho porque alguns entram, outros saem, mas é na ordem de 35 a 38 milhões do nosso orçamento para atender esse auxílio moradil. um programa como esse cai como uma luva porque diminui essa... Exatamente a minha intenção. Duas, diminuir, obviamente, o custo para o Estado e ao mesmo tempo atender essa população que precisa realizar o sonho da casa própria. E às vezes pagando mesmo, Jorge, as pessoas se negam a pagar. Eles não querem pagar. Exatamente, claro, claro. Então eles possam pagar. Mesmo que não tenha renda oficial, que seja uma renda informal com boa parte da nossa população, eles podem pagar. Um pouquinho para quem ganha menos, um pouco mais para quem ganha um pouco mais. Enfim, construir uma solução para que as suas famílias saiam desse problema da bolsa ou do auxílio moradia, como a gente for chamar, e são 9 mil no Estado. Imagina aqui em São Paulo quando um prédio como aquele que pegou fogo no centro em maio do ano passado ou mesmo agora mais recentemente a favela do Cimento e aí a prefeitura precisa ficar distribuindo cheques porque as pessoas ficam sem endereço até para procurar emprego depois como fica a vida e com um programa como esse resolvemos dois problemas. Na verdade. Um programa como esse. É o objetivo. É atender, na verdade, a população de mais baixa renda e buscar também diminuir no orçamento do Estado essa parcela que hoje traz uma importância bastante grande no nosso orçamento. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais de outros programas da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo em discussão. Arena Livre volta em instantes.